E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Sérgio Rocha e esse é mais um boletim do tênis do Corrida no Ar. Hoje eu vou falar sobre o Salcone Vihata, esse tênis aqui. Bom, o Salcone Vihata faz parte da Natural Series da Salcone. O que é a Natural Series? É a série de tênis da Salcone que fica ali mais próximo ao chão, que tem o menos drop. O drop, a gente já falou aqui, é a diferença de altura entre a parte de trás e a parte da frente do tênis. Na Natural Series são três tênis, é o Mirage, é o Kinvara e o Vihata, que é esse tênis aqui. Na verdade, esse aqui parece muito com o Kinvara, o desenho aqui é muito parecido, mas as diferenças param por aí. O tecido aqui do cabedal é mais fino, ele tem 18 milímetros de amortecimento e ele é zero drop. Ele não tem diferença de altura aqui, entre a parte de trás e a parte da frente do tênis. O Kinvara tem 4 milímetros e o diferencial é esse aqui. Como ele tem todos esses desenhos, essas canaletas aqui, isso faz com que o tênis seja muito mais flexível. Ele não tem praticamente suporte algum, só um pouquinho aqui no arco do pé. A Salcone foi a empresa que mais sentiu essa coisa de mudança de minimalismo, mudança de drop. Eles baixaram o tênis de todas, da linha inteira. O Triumph, que é o top de linha deles, ele tinha 12 milímetros de drop e passou para 8. Então, eles mexeram bastante nisso. O tênis é muito confortável, muito legal. E para que tipo de corredor que é feito esse tênis aqui? É para aquele que já quer experimentar esse. O que é esse drop zero? Quer experimentar, né? Essa plataforma mais plana faz com que você tente experimentar a corrida mais parecida com o descalça, com a mecânica da corrida descalça. O drop zero favorece isso mais, eu acredito, mais isso do que simplesmente o amortecimento. Então, eu não acho que o amortecimento influencie tanto assim quanto o drop do tênis. Então, se você já corre com o Nike Free ou mesmo com o Kinvara, isso aqui é uma ótima opção para você dar uma experimentada. Eu gosto muito desse tênis. Esse tênis você só vai encontrar a partir de setembro, nas horas especializadas de corrida de rua e também na rede Centauro. Esse aqui é o número 10, ele pesa 196 gramas e ele vai custar R$349, tá bom? Então, esse aqui é mais um boletim do tênis do Corrida no Ar. Eu sou o Sérgio Rocha e esse aqui é o Salcone Virrata, ok? Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho